A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, eu não acredito em um para todos Mas acredito naquela para mim É isso que vamos fazer Já teve algum dia que você olhou para trás E não mudaria uma única vírgula se pudesse? Eu estava numa encruzilhada Eu acho que ela deveria ter vindo Somente você Você entendeu? Talvez